Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatone e esse vídeo começa nos primórdios, no início desse quarto aí, quando eu comecei montando essa mesa, inclusive com vocês. Já tem vlogão aqui mostrando tudo que eu fiz com ela, sim, a gente montou ela do zero, pintei os cavaletes, comprei uma porta, fiz o tampo, belezinha? Então, tô mostrando o antes todinho pra você aí na tela. Hoje é dia de mostrar pra vocês a transformação desse quarto num sonho antigo meu. Hoje eu vou montar o meu ateliê. Comecei mudando a mesa de lugar e colocando na parede essa moldura que era de um espelho antigo meu que quebrou. Então eu transformei ela como se fosse um pegboard. Inseri uma parte ali que é um aramado que eu já tinha, que também ficava na decoração antiga da minha sala. Quem lembra? Tudo isso pra facilitar a minha vida, que era onde eu ia pendurar todas as minhas ferramentas. E também pra dar aquele charme. Deixa eu dar essa dica pra vocês, que eu não sei se vocês já viram, ó, pra furar a parede é muito mais fácil. Antigamente eu colocava o aspirador aqui de pó, tudo, enquanto isso aí furava. Mas isso também era meio difícil, porque às vezes caía pra fora do aspirador e tal, e às vezes quando você tá fazendo sozinho é meio ruim. Aí, ó, essa técnica aqui é top. Você pega um saquinho, qualquer saquinho, a gente pegou esse saquinho de freezer, pode ser saquinho de mercado, qualquer um, um pedaço de fita. Prende bem rente ali, ó, a fita com o saquinho, tá? A borda da fita. E aí, a hora que você for furar, vai cair direto aqui no saquinho. Então é uma coisa mais fácil. Fica toda a sujeira ali da parede, ó, dentro do saquinho e não cai absolutamente nada pra fora. Melhor coisa. E aí você não precisa ficar aspirando e tal, você só arranca ali e tal, e dá pra reaproveitar. Ah, por exemplo, a gente usou lá, vai usar aqui e aqui também nos outros furos que a gente vai fazer agora. Depois é só tirar a fita, embala e joga fora. Como a gente conseguiu comprar uma TV maior pra sala, a TV antiga que ficava na nossa sala foi pro meu ateliê. Porque às vezes quando eu tô costurando eu gosto de ouvir música, colocar no YouTube, às vezes até assistir os meus próprios vídeos pra ver como eles estão ficando. E foi isso que a gente foi fazer. O Sté furou ali pra colocar o suporte, que era o suporte da TV antiga, que ficava na sala mesmo. Então ele se movimenta, eu consigo mexer a TV tanto pra um lado quanto pro outro, conforme eu também for me movimentando no quarto. Inclusive vocês vão ver também que é por isso que eu não vou colocar uma canaleta no fio da televisão, né? Justamente pelo fato dela ir se movimentando. Aí o Sté já instalou o suporte, foi ajudar ele a segurar e teve instalado com sucesso. Aí, ó, fui numa loja daquelas de 1,99. E comprei vários organizadores diferentes e umas coisas que eu tava precisando, vou mostrar pra vocês. Esse aqui eu comprei na Minissol. Foi R$9,90 esses ganchinhos. Ó, cada ganchinho segura, comporta, né, 1,2 kg. Na Daiso, não na Minissol, na Daiso, tá? E aí eu vou usar pra pendurar as minhas tesouras aqui e tudo mais. Porém, algumas outras coisas que não ficariam legais com esses ganchinhos, eu comprei outros organizadores. Esse aqui eu quero colocar as linhas. Então eu preciso arranjar um jeito de... Ó, já comprei furadinho assim, porque eu quero colocar aqui, ó, que elas fiquem penduradinhas assim. Deixa eu aumentar aí a câmera, ó. E daí elas ficam aqui assim embaixo, sabe? Penduradinhas. Ou aqui, de alguma forma, não. Acho que vou deixar elas penduradinhas assim com o ganchinho, que daí fica fácil de ver e fácil de pegar, tá? Já que elas não entram aqui, né? Só os carretéis aqui e tal, as coisinhas menores. Então vai dar certinho, ó. Tá vendo? Ainda tem as divisorinhas ali. Maravilha. Esse é um deles. Os outros são um pouco maiores. E aí são pras colas, pra algumas outras coisas também, ó. Tipo alicates e tal, que não dá pra pendurar nos ganchinhos. Eu pensei em pregar assim, ó. Tá vendo? E aí eu comprei três pra pregar três. Um, dois, três aqui nessa lateral, tá? Aí já comprei preto pra combinar com essa parte. Essa parte vai ser uma outra coisa que vocês vão ver também. Aí esses organizadores também, ó. Eu comprei. Eles ficam em pezinhos assim. Esse e... Cadê o outro? Eu comprei dois. Ó. Assim, em pé. E aí eu comprei pra colocar pincel, caneta. Então de lado, assim, ó. Você... Aqui tá agora com o plástico. Vocês não estão vendo, mas... Você coloca e as canetas ficam assim, ó. Sabe? As canetas, os lápis e tal. Enfim. E aí comprei uma régua. Pra daí aumentar... Ó. A possibilidade de colocar tudo ali, sabe? E aí vou instalar embaixo. Vou fazer o Stéia instalar pra mim, né? Na verdade. Vai ser só colar essa régua. Que daí aqui tem só uma tomada. Tá vendo, ó? Essa tomada. E aí vai sobrecarregar ela. Então eu comprei uma régua, que é muito melhor. Isso eu ligo e desligo aqui. E aí vai caber esse, a TV, a minha máquina de costura que eu vou deixar ligada e tudo mais que precisar, sabe? Então tem uma régua já, que é mais segura, mais tranquila e fica mais organizado. Aí que mais que eu comprei? Ah, eu comprei isso aqui também, ó. Que é pra pregar aqui de alguma forma. E pensei em deixar as minhas fitas assim, ó, sabe? Todas ali, tchuk, tchuk, tchuk. Vocês vão entender depois, eu acho. Fica melhor. Enfim. E aí o resto é surpresa também. Goma laca, que eu vou passar na mesa. Por último, nocinha pra biscuit, que vocês também vão entender o que é e pra que é em sequência nesse vídeo, tá? E aí aqui tem só o resto das outras duas, ó. As duas caixinhas, né? Os dois organizadores. Outra coisa que não teve segredo foi a instalação desses organizadores e de tudo mais que eu preguei ali nesse quadro. Porque ele é um compensado, né? Então foi muito fácil. Só peguei um lápis, fui marcando ali bonitinho o que eu queria, onde eu queria, pra ter certeza dos espaços. Peguei a parafusadeira e parafusei. Porque afinal os organizadores já eram vazadinhos. Então o prego ficava entre eles ali, o que ajudava a eles a ficarem presos na parte do compensado. Outro organizador que era vazado era esse aí. Lembra que eu falei que eu queria colocar as minhas linhas? Então, ó, o que que eu fiz? Passei duas argolinhas de cada lado, tá? Dos dois lados, das duas pontas, né? Aí pendurei uma corrente e com essa corrente eu vou pendurar naquela parte ali que eu tinha falado que eu queria deixar. Então ele ficou penduradinho do jeito que eu queria. Aí fui organizando tudo certinho. Um organizador só com colas, outro organizador com outras coisinhas mais, outros com alguns utilitários de costura mesmo. Aí como eu disse, as tesouras eu fui usando aqueles ganchinhos autocolantes pra deixá-las penduradinhas assim na ponta ali do quadro. Os organizadores de lápis e pincéis, enfim, organizador de mesa, eu uni com fita dupla face porque eu achei que eles iam ficar melhores assim juntos, sabe? Do que os dois separados. Então eu uni os dois ali, sem segredo também, e fui colocando todo o resto do que faltou pra ser organizado. Gente, vocês viram que eu tô soltando a criatividade, né? Pra deixar isso o mais barato possível. Inclusive no quadro, tudo, é vendido separado pegboard, mas eu quis criar o meu e aproveitar uma moldura que já tinha, assim como esse aramado que eu também já tinha. Então eu economizei ao mesmo tempo que reaproveitei e o melhor, deixei tudo com a minha cara. Pra próxima etapa de decoração do nosso ateliê, eu comprei porcelana fria, também conhecida como massa especial para biscuit, tá? 3 de 90 gramas era o que tinha. Só pra vocês terem uma noção aí de quanto, tá? Que é o que eu vou utilizar. Então ela vem assim, empacotadinha, e aí vou tirar ela e vou moldar no que eu quero fazer. Vocês já vão entender. Quem lembra daquele LED que eu comprei e que deu errado na minha sala porque a fonte, no fim das contas, era errada? Eu recomprei a fonte e tava pensando numa forma de deixar isso com mais uma cara de ateliê. Pensei comigo então, isso não parece uma linha? Tô puxando mais a ideia do ateliê. Será que essa linha não dá pra sair de uma agulha? Então na minha cabeça eu pensei que eu conseguiria fazer uma escultura de agulha gigante, justamente pra linha, no caso o fio de LED, sair de dentro dela. Foi o que eu fiz. Moldei a agulha gigante com o biscuit. E aí, pra dar todo o tom, pintei com a Metal Colors, uma tinta prateada, justamente na cor da agulha. A instalação foi simples. Passei o fio de LED por dentro ali de onde eu tinha deixado, né? O furo da agulha mesmo, mais conhecido como o olho da agulha. E fui colando tudo com cola quente, inclusive o LED na parede. Deu muito certo. Eu já tinha feito isso da outra vez, né? Eu já sabia que ia dar certo. Não deu certo pra mim, já da primeira vez, quando eu fui colar esse LED na parede na casa antiga, essas fitas dupla face, tá? Tem muito tutorial aí que diz na internet que dá pra você colocar, mas do jeito que eu queria colocar assim, fazendo essas ondas, não fica bacana se você usar a fita dupla face. Então eu recomendo a cola quente, acho até mais fácil de tirar ela da parede depois. É só esquentar com um secador de cabelo mesmo, que você vai tirando tudo, se você quiser remover da parede mais pra frente. Agulhão instalado na parede, eu fui fazer toda a higienização da mesa, pra daí a gente poder passar a goma laca, né? No caso, impermeabilizar e, aspas, envernizá-la. Então passei álcool nela inteirinha, removi absolutamente tudo que tinha de pelo e sujeira. É importantíssimo. Quem lembra que eu usei essa bonitona aqui, ó, a goma laca, pra dar uma envernizada, aspas, tá? Bastantes aspas. Lá no meu móvel da sala que a gente também reformou. Então eu vou usar a mesma bonita aqui na minha mesa, porque eu já expliquei que eu não queria envernizar, porque ia ficar muito cheiro, o verniz fez muita sujeira, eu não gosto muito, então eu prefiro aplicar a goma laca que ela seca muito rápido, não deixa cheiro, é mais barata, enfim. E pra mim ela funciona bem legal nesses casos em que eu quero deixar impermeabilizado ali o material e não quero usar verniz. O processo de aplicação é fácil, moça. Eu fui derrubando ela em cima da mesa mesmo, tomando cuidado, né, pra não sair nada pra fora, e também pra não colocar com muito excesso. Peguei uma buchinha dessas aí, de pia mesmo, tá? Aquelas amarelinhas com verde. Cortei no meio e fui passando, meio que seguindo um lado só, né, pra não deixar tudo meio torto assim, não aparecer as pinceladas, digamos assim. E esperei secar. Gente, uma hora esse aí já tá seco. Nem isso, uma meia hora já secou, tá? É muito rápido que seca. E aí, o que eu fui fazer? Desembalar a minha amiga tão querida, minha máquina, que tava aí esperando, né, todo esse tempo na caixinha dela, desde a mudança, pra ela ser dignamente colocada nesse mesão agora. Aí, fui instalar também a minha régua, fui colocando tudo ali na régua já, pra deixar tudo certinho em uma parte só, essas tomadas. Nisso, no outro dia, já chegou outro novo amigo aqui pro nosso ateliê. Sim. Que tipo de ateliê seria esse se ele não tivesse um manequim mulagem? Ai, que lindo! Tô muito apaixonada por ele, então fui lá, né, marcar a parte da base, pra daí poder parafusar. Não teve segredo, do mesmo jeito. Aí, minha filha, não sei se você tá preparada, porque eu não tava, mas olha isso. Pelo amor de Deus, deixo vocês, então, com esse resultado, que é absolutamente tudo pra mim, um sonho realizado. Que tipo de ateliê seria? Amém. 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 Fala sério, gente, se não foi a reunião da praticidade com a criatividade e o reaproveitamento de materiais. Agora temos um suporte pra linhas também, não vou ter que mais deixar o carretel no chão ou jogar em cima da mesa. Ai, fala sério, que paz essa organização, que coisa maravilhosa. Sabe o que é maravilhoso também? Aquele laicão saboroso que você vai deixando por aqui, não esquece. Se inscreve nesse canal aqui, ó. Também. É um prazer ter você por aqui sempre e sempre mais. Um beijo enorme no teu coração e a gente se vê sempre no próximo. Tchau.